Terceira Guerra Mundial, o caos vai ser instalado no mundo. É do caos que vai surgir o anticristo aí como salvador do mundo. Profecias do fim do mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de Santos, Santas, Beatos, Veneráveis e Papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Em tiragem limitada. Adquira logo o seu. Eles não querem ouvir a verdade e a voz de Deus, não querem. É por isso que o mundo caminha para o fim como está caminhando. Porque o mundo fechou os olhos e ouvidos para Deus. Então a grande maioria do mundo. Ainda vai ter uma turma que ainda vai abrir no meio do que está vindo aí, aí do tsunami que está vindo aí, vai ter gente rezando, pedindo e implorando. Mas a grande maioria já era. Depois dos dois dias de escuridão, três quartos das pessoas não estarão mais aqui. Vai sobrar um quarto só. Um quarto de quem sobreviver a todas essas guerras que estão vindo por aí. Todas as doenças que eles estão bolando, gente. Faça o quadro da tragédia. O caos vem aí. O caos vem aí. Subida de preços. Sumir aí os alimentos. Recessão imensa. Guerras civis localizadas nos países, nas regiões. Terceira Guerra Mundial. Mudança climática. Ó, que cumprindo também a profecia de Nossa Senhora, o caos vai ser instalado no mundo de tal forma. Mas vai ser um negócio tão absurdo que na hora que o anticristo aparecer, primeiro que já morreu um monte de gente em tudo isso. E segundo que o que sobrar vai lá mesmo com a marca da besta. É impressionante que um quarto não vai aceitar a marca da besta. Depois dos três dias de escuridão vai estar aí para contar a história. Olha, só a obra de Deus, o Senhor é maravilhoso. Você olha agora e fala, duvido você encontrar na sua cidade. Tem um quarto na minha cidade. Deixa eu ver, quantos habitantes tem aqui? 100 mil? Eu conheço desses 25 mil. Eu conheço umas 25 pessoas que vão ser salvas. Duvido. Duvido. Hoje. Mas calma, tem que o mundo passar por tudo isso para que então as pessoas procurem a Deus e entendam que isso aqui não vale nada. Esse mundo é só ilusão. E busquem o que realmente interessa, que é o Senhor. Porque é do caos que o próprio anticristo está implantando no mundo com os seus aliados. É do caos que vai surgir o anticristo aí como salvador do mundo. E todo mundo vai acreditar que ele é Jesus. Ou quase todo mundo. E vai levar todo mundo para a besta e para a marca da besta. Vão adorar o anticristo e a besta. A grande maioria. Nós não. Porque o Senhor falou, não enganaria até os escolhidos se isso fosse possível. Então não é possível, porque ele não vai permitir. Por isso está ensinando a gente antes de tudo isso acontecer. O Senhor Emílio é meio louca. Ele fica falando em terceira guerra mundial. Então, agora não sou mais eu só que falo em terceira guerra mundial. Estou lendo notícia na CNN, está bom? Está bom para vocês? Presidente dos Estados Unidos falando em terceira guerra mundial. CNN falando em terceira guerra mundial. OTAN falando em terceira guerra mundial. E eu que sou o teórico da conspiração agora. Cadê o teórico da conspiração agora? Hã? Então. A gente avisa antes. A gente só avisa antes. Mas as pessoas não querem ouvir. O Senhor mostra para a gente antes. As pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir a verdade de Deus. Nós estamos aqui falando cinco vezes por dia. Seis horas da manhã, meio-dia, dez para as três da tarde. Seis horas da tarde, dezoito horas, vinte e um e trinta. Não quero ouvir. É de graça. Está de graça na internet. Não quero ouvir. Fazer o que mais que eu posso fazer? Não ouça então. Não ouça. Mas depois pague o preço da sua falta de conversão. Quer escolher o caminho errado? Quer outras seitas? Igreja bergoliana, igreja falsa. E olha, não tenho nenhum nada com isso que eu posso fazer. Eu lamento. Mas o que eu posso fazer? Eu estou fazendo. Estou aqui cinco vezes por dia trazendo a verdade que o Senhor inspira para falar para as pessoas. Se as pessoas não querem ouvir, acho que a gente é teórico da conspiração. Bom, um monte de coisas que eu falei já aconteceu. Acho que também, nessa altura do campeonato, está dando para dar um pouquinho de crédito do professor Emílio. Está não? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Vamos continuar com fé e em oração, pedindo ao Senhor que nos proteja de tudo isso que está vindo por aí. Porque nós estamos no fim dos tempos. Esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo. Com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui. Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo. E vem rezar com a gente. E vem rezar com a gente.